A Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais divulgou a escala de pagamento para o funcionalismo público no mês de outubro. A primeira parcela será paga no dia 11 de outubro, quinta-feira, até R$ 3 mil para todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas. A segunda parcela será paga no dia 26 de outubro, sexta-feira, o valor restante dos salários de todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas.